Faz você desistir, pressão psicológica, não vai dar certo não hein, vocês não vão conseguir concluir essa obra não hein, você não vai conquistar seu objetivo não hein Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória Mas se prepara meu irmão, se prepara que no meio da tua trajetória para conquistar teus objetivos, vai encostar alguém para tentar descobrir Dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo Porque quem é amigo de meus inimigos não é meu amigo Quem faz graça para a gente que quer minha destruição, eu não quero conversar com ele Você está aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes? Já ficou contra você várias vezes? E agora é teu amiguinho? Porque agora você está começando a construir o teu objetivo, o teu objetivo começa a aparecer Nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho Nada pode travar você Deixa falar o que quiserem falar Deixa mentir o que quiserem mentir Deixa dizer o que quiser dizer Continue Siga em frente Marche para o alvo Não permita que ninguém te pare